E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do canal Vida de Advogado No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre objetividade Então roda aí a vinhetinha que hoje eu venho para falar um pouco sobre isso Gente, objetividade, o que eu estou querendo dizer, aquele negócio de responsabilidade objetiva não, aquilo lá é outra coisa Essa objetividade que eu estou falando é em relação ao modo que você faz as suas petições iniciais Eu sou uma pessoa bem objetiva, eu não gosto muito de ficar floreando nem de enrolar muito não Eu já procuro ali nos fatos, já colocar exatamente o que aconteceu com o meu cliente E o que a gente está buscando com aquela ação Então eu sou bem objetivo E daí, claro, eu coloco lá, sei lá, uma doutrina, no máximo umas duas assim E jurisprudência eu coloco assim, umas duas, três no máximo Eu não fico colocando aquele monte de jurisprudência gigantesca E eu geralmente não coloco aquelas gigantesca, eu coloco só a ementazinha, uma coisa bem singela Por quê? Eu não sei vocês, mas eu aprendi lá na época da faculdade Um princípio, né, que em latim eu não vou saber falar aqui, né Porque eu não falo em latim Mas enfim, que é Narra-me o fato e lhe dou o direito Então qual é a obrigação do advogado? Narrar o fato O advogado tem que narrar o fato Contar o que aconteceu E falar o porquê que ele acha que o cliente dele tem direito Então narra-me o fato Que eu lhe dou o direito O juiz vai dar o direito O juiz vai julgar se tem razão ou não Às vezes julga estranho Julga mal Falta alguma coisa Daí o advogado entra com embargos Entra com apelação, né Mas Eu procuro ser bem simples e objetivo nas minhas petições Acho que eu aprendi num banco Eu já falei disso antes Que Esse banco Quando a gente ia fazer a defesa deles Eles falavam Se for o cível A defesa tem que ter no máximo cinco folhas Se for jeque Tem que ter no máximo três E a gente fez um Uma pesquisa de campo Com juízes Lá da capital E do interior De São Paulo No interior eu que fui o responsável E na capital eu fui em alguns também Mas a gente foi lá pra mostrar E conversar com um juiz Pra mostrar pra ele Qual seria A objetividade do banco Como que seriam as defesas do banco Como que seriam as defesas do banco E eu vou falar uma coisa pra vocês Todos os juízes acharam o máximo Todos eles falaram que Se todos os bancos agissem dessa forma Seria bem melhor Ou seja Os juízes eles gostam De gente objetiva De objetividade Eles não gostam daquele Blá, 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 blá Aquele monte de coisa Eles não leem Eles não leem E gente Eu já trabalhei com juízes aposentados Já falei isso aqui pra vocês O juiz que eu trabalhei Ele falou pra mim Ele falou Rogério Quando eu era juiz Sabe como eu via As minhas petições Eu abria Pegava Porque era físico Então ele pegava Lá o processo Ele lia os fatos Acabou os fatos Ele já passava direto Pulava toda a parte E já ia lá pro final Nos requerimentos Dos pedidos Era assim que ele lia A inicial Ou seja O advogado escreveu Um monte de blá, blá, blá Aqui que ele nem leu E a maioria não lê Então é Seja objetivo nos fatos E no pedido Porque é isso que o juiz Vai realmente ler A maioria deles Né Então tem que ser Objetivo Pelo menos eu sou Mas é isso aí Pessoal Já falei demais Até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau